Por tudo que existe, por tudo que vejo, eu louvo ao Senhor Pelo céu e a terra, pelo aço do mar, eu canto ao Senhor Ouvindo uma criança, feliz a cantar, dou glória ao Senhor Por tudo isso, eu sou muito grata e canto ao Senhor Pelo sol que brilha com todo fulgor, eu louvo ao Senhor Pelos passarinhos, pelas grandes matas, eu canto ao Senhor Pela natureza, em sua beleza, dou glória ao Senhor Por tudo isso, eu sou muito grata e canto ao Senhor Por esta igreja que está reunida, eu louvo ao Senhor Pela mocidade e pelos velhinhos, eu canto ao Senhor Pelo fogo do céu que cai sobre nós, dou glória ao Senhor Por tudo isso, eu sou muito grata e canto ao Senhor Por tudo isso, eu sou muito grata e canto ao Senhor